Bom dia, bom dia, bom dia, piscianos e piscianas, chegamos em cima a vocês, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Para aquele de vocês que não me conhecem, eu sou o Felipe Sam, eu sou terapeuta, médico, facilitador, quântico, integrativo e oraculista e trago para todos vocês mensagens semanais com o tarô para os signos de hoje, a vez de vocês. Eu sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Para vocês que já me conhecem, gratidão por escolher ficar, gratidão por escolher voltar, essa é uma tiragem coletiva e intuitiva para o signo de peixe, são muitas energias, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Aquilo que ressoar você usufrui, você pega aquilo que não, você devolve para o universo, o universo se encarrega de entregar as pessoas a quem essa mensagem realmente é destinada. Caso muito pouco ressoe com a tua energia, dê uma olhada ali no seu signo ascendente, na tua Lua, na tua Júpiter, na tua Marte, na tua Mercúrio, na tua Vênus ou em qualquer outro aspecto forte do teu mapa, tá bom? Essa é uma tiragem destinada a quem possui solo ou ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter ou qualquer outro ponto forte no mapa astral dentro do signo de peixe, tá? Se você está aqui para saber de um pisciano ou de uma pisciana, posso sim estar falando com você, ok? Já convido vocês a se inscreverem no canal caso vocês gostem da energia, deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para que meu trabalho seja expandido, para que meu trabalho seja reconhecido. Convido vocês também a deixarem comentários, eu amo interagir com vocês e compartilhem também para que essa mensagem de força, fé e esperança, de amor, de luz, de alegria chegue a cada vez mais pessoas, afinal, muito mais do que fazer previsões, do que ler cartas para vocês, o meu objetivo é fazer com que vocês se amem cada vez mais e alcancem uma qualidade de vida cada vez melhor, tá legal? Pessoal, aqui na descrição do vídeo, eu deixo para vocês a programação fixa da minha semana, hoje, por exemplo, é um dia que tem live lá no Instagram, onde eu respondo perguntas gratuitas, é só você olhar o horário lá, é às 20h30, toda quinta-feira às 20h30, tá? Respondo perguntas gratuitas, depois envio o reiki. Tem também, para você que não sabe quem é a sua lua, quem é seu ascendente, tem uma indicação de dois sites para vocês fazerem mapa astral gratuito e tem também o contato da Renata Coelho, que é uma grande amiga a quem confio muito o trabalho e ela faz mini mapas astrais e eu estou dando uma força para ela, quem quiser entrar em contato com ela, são mapas astrais mais singelos, mais curtos, porém muito mais objetivos, né? Tem bastante informação, né? A informação suficiente para você já se conhecer, já começar a se refazer, tá legal? Mais adiante, mais para baixo, tem um mini site, lá vocês encontram o meu WhatsApp, caso vocês queiram enviar um mimo, um presente, alguma coisa, é só entrar em contato, se vocês quiserem agendar uma consulta na tua energia, na tua vibração, é só entrar em contato comigo também, lá também tem o link do Instagram, você vai lá e já me segue lá, eu coloco conteúdos, stories lá todos os dias, tá? E mais abaixo tem a chave pique, caso você queira fazer uma doação espontânea para o espaço gratidão ou aqui para mim, de repente você quer dar uma doação de dinheiro, você quer mandar um deck, dar um presente, fiquem à vontade, tá legal? Vamos iniciar a tirar de vocês, acredito eu que eu dei todos os recados, né? Se eu não dei paciência, né? Nem sempre a gente vai lembrar de tudo, né? E nem tenho pretensão de ser tão perfeito assim, né? Eu acho que a perfeição existe na imperfeição. Tá legal? Então, vamos lá. Salve os videntes da luz, salve o grande espírito criador, salve o amor, deuses e deusas, bruxas e bruxos, magos e magas, elementos e elementais. Salve. Salve. Toda fraternidade branca, as famílias estelares e estelares. E salve a presença ao sol de cada um de nós. Gratidão. Universo, mensagem para o coletivo de peixes nesta manhã de quinta-feira. Mensagem para o coletivo de peixes nesta manhã de quinta-feira. Salve. Salve e salve. Eu vejo a oportunidade de vocês se atirarem em algo novo, em uma consciência totalmente diferente. Eu vejo aqui uma oportunidade de vocês, né? Se aventurarem em algo que vai trazer uma experiência extraordinária para cada um de vocês. Eu vejo que é uma oportunidade aí bem interessante. Já pulou uma carta? Pulamos duas, né? né? O que que eu vejo aqui? Um seis de espada e uma roda da fortuna para os cristianos. Acreditem em vocês, hein? Uau! Já gostei. Já amei. Ai, como eu gosto dessas leituras, sabia? Prestem atenção. Eu amo meu trabalho. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo trazer essas informações. Olha aqui que eu tô falando pra vocês, gente. Início novo de algo sólido. Universo trazendo de presente pra vocês aquilo que vocês desejam. O que que eu vejo? Eu vejo aqui a necessidade de vocês darem as costas. Na verdade, eu até vejo vocês dando as costas. Alguns ainda não deram, mas darão. Outros já deram as costas, né? Existe aí uma energia de roda da fortuna na vida de vocês, tirando, excluindo da vida de vocês a escassez, a doença, a solidão, as migalhas. Vocês não precisam de migalhas, vocês precisam de abundância. Vocês precisam disso. Não disso. Isso aqui é doença. Isso aqui é migalha. Sabe? Isso aqui é eficácia, né? Ou como eu dizia quando era moleque, meninsquência. Ó, existe uma virada de chave na vida de vocês. Algo que realmente aí vai impulsionar o campo de vocês, tá? Eu vejo que eu vou, mas pra maioria de vocês aí que estavam pra baixo, eu vejo vocês pra cima, mas eu vejo a necessidade de vocês abandonarem algumas coisas. Existem algumas situações que estão deixando o teu mental atormentado. Existem algumas situações que estão machucando vocês. Pra alguns, vocês já saíram e podem esperar, porque é questão, né, de tempo e assim vai ser repentino, porque a roda da fortuna sempre vem de uma maneira repentina na vida de nós, de nós todos, tá? Eu vejo uma virada de chave. Eu vejo você iniciando algo totalmente novo e você deixando pra trás esse monte de bagagem que não faz sentido, que não tem necessidade de ficar sendo carregada. Eu vejo você deixando essas bagagens para trás. Eu vejo você enxergando a vida de uma outra maneira. Eu vejo novas pessoas, eu vejo expansão, eu vejo novas parcerias, eu vejo que você realmente aí entra numa energia de materialização, sai de algumas ilusões e começa a construir algo totalmente revigorante na vida de vocês, né? Receba, ó, é a justiça divina na vida de vocês, hein? Pra aquele de vocês que ficarem resistindo por muito tempo, presta bem atenção no que eu vou falar, porque eu não vou falar de novo. Presta atenção, meus amores, para aquele de vocês que resistirem a essa mudança, a essa partida, o universo vai fazer do jeito deles. Eu digo pra vocês o seguinte, é dolorido, sempre é, qualquer finalização, qualquer coisa que a gente tem que abandonar, porque vocês podem ver que essa pessoa não tá indo embora feliz. Não tá abandonando porque tava bom, tá abandonando porque tava ruim, porque tá cansado, porque não aguenta mais. E se vocês resistirem a isso, a roda da fortuna está no campo de vocês. Isso vai acontecer e ponto final. Vocês querendo ou não. O que que eu vejo aqui? Um monte de gente num relacionamento, onde tem que ficar mendigando carinho, mendigando amor? Eu vejo vocês num relacionamento escasso, num trabalho escasso, eu vejo vocês numa vida escassa, a década é a realidade de vocês. Vocês não merecem isso, vocês merecem abundância, vocês merecem prosperidade. É a justiça divina atuando na vida de vocês. Se você continuar resistindo, o universo vai tomar decisão. Aí, não adianta chorar, porque já é desafiador quando a gente faz por nós. Quando é o universo que vai lá e faz, não porque o universo é ruim, porque o universo é perfeito, ele é lindo e maravilhoso, ele é bom, mas porque o universo, ele simplesmente não vai parar pra pensar, poxa, poxa, será que essa pessoa vai aguentar? Não. Ela vai ter que aguentar e ponto final, né? Vamos fazer, porque assim, do jeito que tá, não dá pra continuar. E ó, é questão de relacionamento, hein? Pra grande maioria, pra grande maioria, há a necessidade de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Lembra que este ano é ano do Arcano 6. 6. Esse mês, embora nesse tarô, a justiça é 11, mas esse mês é vibrando o Arcano 8. O Arcano 8 é o único reino da justiça. Então, segura esse reggae. Ou você escolhe por bem, ou vai acontecer do jeito que você não quer. A escolha é sua, né? É a justiça divina. É a justiça divina. Ó, você tá deixando um monte de oportunidade pra trás passar. Tem coisas passando diante de você e você não tá percebendo? Existe algo incrível? Existe aqui um as de ouro na vida de vocês? Existe um início de algo promissor, algo sólido, algo concreto? E vocês ficam resistindo e vão resistir até quando? Olha aqui, novos inícios. É vocês cocriando uma nova realidade. É vocês se curando. É vocês plenos, meus amores. É vocês uma energia totalmente diferente. Né? Aqui. Olha aqui, algo novo nascendo na vida de vocês. Algo totalmente promissor. Vocês expandindo a vida de vocês. Não vejo gravidez aqui dessa vez. Eu vejo apenas algo novo, promissor, nascendo na vida de vocês. Eu vejo vocês dando luz. Algo totalmente diferente. Uma realidade totalmente diferente. E não demora. Não demora. A energia é rápida. De repente, tu vai ver, aconteceu. Então, não tem tempo pra ficar assim. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Pode ir. Vocês estão numa situação que não tá bom. Que não tá legal. Larga a mão disso daqui. Abandone isso daqui. Porque o que tem ali na frente é muito melhor. Agora, se vocês preferem continuar nessa situação, uma, perdeu a chance de reclamar da situação. Dois, não reclamam a hora que o universo pegar e tomar providência. A escolha é sua. É vocês que têm a escolha. E não adianta chorar depois. Não adianta chorar depois. Eu conto muitas vezes pras pessoas, né? Pra clientes, pras pessoas. O meu casamento, quando ele acabou, eu fiquei sabendo um mês antes. Um mês antes eu fiquei sabendo, através de um jogo. E eu fiquei puto, fiquei bravo. Eu não queria. Eu não queria aceitar. E realmente não estava produtivo. Não estava promissor. Só que eu resisti, porque eu estava apegado. Porque eu estava aqui olhando aqui, ó. Pra esse relacionamento. Sendo que o universo tinha algo muito melhor pra mim. E é o que tá acontecendo com vocês. Pode ser o trabalho. Pode ser um monte de coisa. Pode ser uma sociedade. Vamos ver o que o povo cigano fala pra vocês. Agora, eu vejo algo novo. Totalmente novo. Totalmente lindo. Maravilhoso. Chegando na vida de vocês. É a justiça divina. Tem um triângulo de arcana maior e um triângulo de arcana menor. Gente, vocês... Olha, eu vou falar pra vocês. Eu acho... Eu acho... Que essa leitura... A leitura de vocês tá sendo a mais empolgante dessa semana. Eu tô amando. A de Aquário foi boa. A de Capricórnio foi boa de hoje. Mas a de vocês tá sendo assim, sabe? Sabe aquelas histórias de filme? Superação, as coisas acontecendo. Saiam dessa energia, gente. Façam vocês as escolhas. Tenham vocês o mérito por aquilo que vai receber. Olha aqui. Eu vejo os segredos vindo à tona. Eu vejo vocês prosperando. Eu vejo vocês formando a família que vocês tanto desejam. É um 10 de ouro, sacada? Eu vejo vocês estudando. Vocês trabalhando. Eu vejo vocês ascensionando. Eu vejo vocês crescendo. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Aí. Poxa vida. Né? Olha aqui. Gente. Se aqui o Vinícius da Luz trouxe cartas pra eu chamar a atenção de vocês, os ciganos trouxeram cartas pra eu animar vocês. O cavaleiro trazendo as boas novas, novidade no campo de vocês, sucesso, expansão. Pode procurar o Anjo 333 lá no Google. Ele tem mensagem pra vocês. Olha o movimento. Algum de vocês viajando. Algum de vocês indo pra longe. Algum de vocês recebendo alguém de longe. Se eu vejo vocês abrindo a porta daquilo que prendia vocês. Se eu vejo vocês alcançando sucesso. Se eu vejo vocês, né? Crescendo. Expandindo. Tem novidade no ar. Tem cura. Tem prosperidade. Tem sonho sendo realizado. Gente do céu. Prepare-se para essa reviravolta. Prepare-se para essa reviravolta. Vai ser positiva. Para de ficar apegado àquilo que não te nutre. Àquilo que não te faz bem. Eu não sei qual que é a situação que você está vivenciando. De repente você está num trabalho que não está legal. Você está procurando um emprego ali. Até às vezes você está procurando emprego numa área que você não gosta. É lógico que não vai dar certo. Só prospera aquele que põe amor em tudo que faz. Então, seja você a luz. Seja você o amor. É hora de você investir a tua energia naquilo que traz resultados positivos. Promissores e sólidos. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Salve Crowley. Salve Tote. Salve o Senhor do Acasco. Energia para o coletivo de peixes. Olha vocês aí. Há quanto tempo já que vocês estão aí rebolando para manter as coisas de pé. Para se manter de pé. Eu vejo mudança na vida de vocês. Eu não estou de brincadeira, gente. Eu não estou de brincadeira. Eu vejo recompensas aqui para vocês. Eu vejo vocês ganhando coisas. Eu vejo vocês concluindo. Eu vejo vocês manifestando infinita gratidão. Eu vejo vocês felizes, radiantes. Eu vejo vocês enxergando as coisas de outra maneira e parando de dar valor àquilo que é fútil. Eu vejo vocês transformando a maneira de ver as coisas e vocês aqui, ó. Limpando. Eliminando aquilo que não serve mais de vocês. Esse sete de espadas, ele me traz essa mensagem. Sabe por quê? Essa não é a interpretação dele. Mas o sete de espadas fala da cautela. E a cautela, ela vem muito de encontro com você. Com você eliminando aquilo que faz mal. De pouco em pouco, você na espreita, você prestando atenção, você atento. A carta do sete de espadas, para mim, ela é muito parecida com a carta da raposa no baralho cigano. É você se protegendo. Eu vejo que você para de querer as coisas fútil, porque você entende que existem coisas muito maiores e muito melhores para você do que essas migalhas, essa futilidade, essas duas cartas andam junto aqui no jogo. Eu vejo vocês buscando novos horizontes. E para finalizar o jogo, o seis de espadas de novo. É vocês aqui, ó. Abandonando aquilo. Abandonando aquilo que estava fazendo mal. Tá vendo? Lembra? Lembra dessa carta? É vocês abandonando aquilo que estava fazendo mal. E vocês buscando novos horizontes. É vocês indo. Vocês não estão buscando novos. É vocês indo atrás do novo. É vocês indo atrás daquilo que vai trazer energia, vai trazer paixão, vai trazer empolgação para a vida de vocês. Vamos ver os mestres acentos aqui para vocês. Salve, os mestres acentos. Salve toda a facilidade branca. Mensagem para o coletivo de peixes. Para vocês, piscianos e piscianas. Eu vou dizer para vocês, certo? Quem quiser participar e fazer a ativação do decreto que vai sair para vocês, é só comentar exatamente do jeito que eu vou falar para vocês, tá bom? E se vocês quiserem a foto da carta e a descrição da interpretação, mais a invocação desses mestres que vão sair para vocês, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu estou oferecendo para vocês gratuitamente. Eu não estou cobrando para mandar a foto da carta e da descrição. Mensagem dos mestres para o coletivo de peixes. Gente do céu. Gabriel e Esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Gente, é lindo isso daqui, gente. É lindo. Eu sou a ressurreição e a vida. Gabriel e Esperança. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Gabriel e Esperança. Eu sou a... Ah, o decreto é assim no comentário. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Assim é e está feito. Faz isso. A gente ativa todo mundo junto. Só comentar lá, assim, do jeito que eu falei. Arcanjos Gabriel e Esperança. Essa carta representa a possibilidade de recomeçar aquilo que você parou. Confiando na concretização desse projeto, será, seja em que nível for. A força da ressurreição está presente em seu interior e você pode manifestar todas as qualidades divinas que desejar. Avalie bem os seus potenciais divinos e deixe que eles ressurjam com total energia, ativando-os e realizando belas obras. Permita que essa força atue e consente-se nela, possibilitando que a pureza e a harmonia flowam sobre todas as situações. Este é o momento de fazer desabrochar a sua vida. O processo de ressurreição da sua perfeição original está iniciando e nada poderá deter a sua evolução. Vocês lembram da Rosa Desafortuna? Quem quiser a foto da invocação, é só falar aqui a descrição. A invocação eu não li, tá? Pra ninguém. Se vocês quiserem, é só vocês fazerem a parte de vocês de virem atrás. É gratuito, não tem gasto nenhum. O máximo que vocês vão ter que fazer é vir atrás de mim. Gratidão, paz e luz na matéria. Aqueles que vocês quiserem fazer uma doação espontânea, né? Voluntária, para o espaço. Gratidão, fique à vontade, tem a chave pica aí embaixo. Se você quiser agendar uma consulta na sua energia, uma consulta particular, entre em contato pelo WhatsApp. Me chama. Espero vocês hoje à noite lá na live para vocês fazerem perguntas. Estarei respondendo gratuitamente também. E... E... Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, beijo no seu coração. Namastê. Vejo vocês hoje à noite ou na quinta-feira que vem. Até.